Tá cansado de perder no UTI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. E aí, fala rapaziada, LINKER na área, trazendo o segundo vídeo de hoje, rapaziada. Hoje a gente vai ter 3 vídeos, segura essa parada aí, hein? E pra esse vídeo aqui de agora, então, a gente vai falar da previsão da seleção da semana 28 investimentos trade baseado, então, nesse negócio aí que vai rolar, beleza? Mas, antes de começar aqui, queria pedir aí que você desse uma passada lá no meu Instagram, porque eu tô sempre postando novidades sobre o game lá e valorizações também de quando não dá tempo pra gente postar aqui no YouTube. Então me segue lá, rapaziada, rumo a 10K. Vamos chegar a 10K pra gente tá postando também conteúdo de qualidade lá no Instagram, tranquilo? Pra esse vídeo aqui de agora, então, rapaziada, vai ser o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui jogadores que eu indiquei na seleção da semana passada. A gente vai ver valorização e eu vou mostrar também pra vocês valorização de jogadores, tranquilo? Baseado aqui nessa seleção da semana 27 que vocês estão vendo aqui na tela. E depois, então, eu mostro a previsão da seleção 28 e indico pra vocês alguns jogadores pra vocês comprarem. Lembrando que a seleção da semana dessa semana pode ser uma ótima boa aí também pra investimento, como foi essa passada, porque qualquer DMezinho que sair valoriza muito esses jogadores que ficam mais escassos no mercado, né? Pra quem não sabe como funciona essa trade é o seguinte. Vamos usar como exemplo o Di Maria. Di Maria, a carta dele é 84, né? Então, quando o Di Maria saiu aqui na seleção da semana, atacante, overall 90, somente essa carta atacante dele sai em packs, rapaziada. Então, o que acontece? A cartinha 84 dele acaba não saindo em packs. Isso faz com que a carta 84 dele valorize principalmente se for utilizada ainda em DMez, tranquilão? Então, vamos lá pra essa parada. Eu vou dar de exemplo aqui o Di Maria, que foi um dos que eu indiquei pra vocês, o De Vrij e o Richardson. Vamos ver se tem algum outro aqui de overall menor pra vocês verem que funciona com qualquer overall, rapaziada. Eu vou mostrar aqui o Dubois, que é um overall bem pequeno. Então, funciona tanto pro overall mais alto quanto pro overall menor. Vou falar aí pra vocês já já. Lembrando que você não tem ideia, né? Se você não tem ideia alguma de quanto vender os jogadores, quanto valoriza, é um dos motivos de eu pedir pra vocês me seguirem no Instagram, porque eu sempre posto a valorização desses jogadores investidos lá nos stories. Vamos, então, mostrar aqui pra vocês a valorização dos jogadores. Rapazes, o primeiro aqui é o De Vrij, beleza? Vamos olhar a cartinha 84 dele aqui, que devido a esse anúncio aí do Icon médio, né? Provável vindo aí, tá saindo aqui 6.200 coins e também junta isso com ele e não está disponível em packs, né? Então, vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem. Normalmente eu lanço essa série na segunda-feira, rapaziada. Então, foi aqui no dia 18 de março. Vamos ver se realmente foi isso. Dia 18 de março aqui, então, era na segunda-feira o dia que eu indiquei pra vocês comprarem. Ele estava aí 4.500 coins. Normalmente eu mando essa série na segunda-feira. Eu não lancei ontem porque, infelizmente, a gente não tinha previsão pronta. Então, ele estava 4.500 coins. 4.200, né? Na segunda-feira. Então, de 4.200, ele subiu aqui já. Na quarta-feira, quando foi anunciado, rapaziada, Vocês podem ver aqui que vocês podem vender esse jogador de duas formas. No hype, né? Antes de anunciar na quarta-feira ali por volta das 11h45, você já pode vender no hype. Por quê? Porque se ele não sai na seleção da semana, a tendência dele é cair o valor, né? Se ele sai, ele sobe. Então, você pode vender no hype, onde o risco é menor. Ou você pode arriscar mais se você tiver certeza que o cara vem e vender ele, então, depois que a seleção da semana for anunciada. Então, vocês podem ver aqui que ele subiu 800 coins aqui, ó. É mais ou menos na hora que foi anunciado aqui, né? No outro dia, já estava 5.800, rapaziada. Então, se você esperou aqui, ó. Você lucrou de 4.200 para 5.800. 1.500 coins em cada jogador, tirando 5%, né? Hoje, aqui, então, ele está 6.200. Para quem não vendeu e esperou até hoje, lucrou aqui 1.800 coins. Vamos colocar 1.800 coins, tirando tudo aí. 1.800 coins em cada jogador aqui. Se você tinha coins para investir em 100, né? Você lucrou aí bastante, lucrou aí tipo 1.800.000 coins num jogador só. Então, se liga no potencial dessa trade. Vamos mostrar para vocês aqui agora o Dubois, né? Um jogador de overall um pouco menor. Overall 77. Vamos ver se ele valorizou aí também. Hoje está 800 coins. Vamos ver lá na segunda-feira quanto ele estava. Na segunda-feira aqui, ó. No dia 18, rapaziada. Ele estava aqui, então, preço de descarte, né? 427.000 coins. Era um investimento que você fazia com risco zero de perder, velhos. Então, você pagava aqui 427.000 coins e vendeu aqui na mais alta dele na sábado. Sábado, então, você vendia ele por 1.100 coins, rapaziada. Você lucrou aqui nada, nada num jogador. Quase 800 coins, praticamente. 700 coins. Se comprou 100, ganhou 70k de boa aí numa semana. Para muita gente isso é muito, né? Tem gente que não consegue fazer isso numa semana. Então, para você que não saca muito trade, isso aqui é a trade para você. E o último aqui, então, ele de magia. Vamos dar uma olhada. Ele que está 5.900 hoje. Vamos ver quanto ele estava lá na segunda-feira passada. Quanto foi que eu indiquei para vocês. Na segunda-feira, então, ele estava aqui 5.500. Ele não valorizou tanto, rapaziada. Ficou ali, manteve o seu preço, então, de Maria. 5.500, hoje está aí 5.900. Para quem quiser vender, vende pelo menos sem prejuízo, né? Não lucrou com o de Maria, mas pelo menos não levou preju também. Rapaziada, essa aqui, então, é a seleção da semana 28, né? A previsão feita aí pelo I'm Duck Quack. Normalmente, ele acerta bastante. A gente sempre pega dele aqui porque o índice de acerto dele é muito bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai por linha ali, né? Vamos no direitinho ali. Vocês não entenderam, mas vamos entender. O primeiro deles ali, a gente tem, então, o DP, forte, não sei das quantas, Hazard, Lozano, Zacaria, Barclay. Tem aí o Niang, grande Niang. E um titiva Hanbaili, Piatove. Tem um outro cara que eu não sei falar o nome ali. Goleiro do Crystal Palace. Tem o Stills, tem o Glick. E outros muitos aí, ó. Barella, se eu não me engano, o nome dele também, Rondon, tem Tosun. Muito jogador. Então, vamos aqui direitinho aqui na linha do tempo aqui, né, rapaziada? Vamos começar pelo Depay. O Depay é o seguinte, rapaziada. Ele é um overall 84. Ele já deve estar a alto valor por causa dessa especulação do DME de Icon, Middle, né? Então, se você quiser investir nele, é um pouco arriscado. Se você pagar nele, ele deve estar por cerca de 6 mil coins hoje, deve estar 6 mil coins. Se você, por acaso, comprar ele e vem o DME de Icon, Middle, hoje, hoje, ele vai valorizar mais, sim. Se não vem, rapaziada, aí dá ruim, né? Então, ele é um jogador mais arriscado. Se, por acaso, você quiser comprar e vem hoje, ele valoriza. Se não vier hoje, ele pode cair, você pode comprar ele e se sair na seleção da semana, valoriza também. Então, ele é um pouquinho arriscado. Lembrando que você tem que comprar a carta ouro, beleza? Esses aqui não é muito bom para quem quiser comprar um Hazard aí, se vier, valoriza também. Mas é muitas coisas, é melhor não investir em outra coisa. O Zachari aqui pode valorizar, sim, meus manos. Pelo seguinte motivo, né? Ele pode ser bastante usado em DME da Bundesliga, da mesma forma do Barclay, que pode ser utilizado aí também. Overall 82, qualquer coisa que saia overall 82, 83, ele pode valorizar. Da mesma forma do Niang aí. Ou um Titi e o Vahan valorizam para a Weekend League. Então, é um trade maior de risco, porque você vai investir hoje, né? Na terça-feira. E ele tem que sair na seleção da semana para você vender, então, na quinta e sexta-feira. O melhor dos investimentos aqui, na minha opinião, seria o Bailly. Porque ele cumpre o requisito aqui de um overall 82. Qualquer coisa 82, 83 que sair, ele está cumprindo. Ele deve estar saindo bem barato. Coisa de preço de descarte. Se vem na seleção da semana, pode upar bastante. Então, eu focaria no Bailly. Lembrando que, é trade é risco, né, velho? É uma decisão única e exclusiva de vocês. Se por acaso não vier depois, não venham me xingar aí nos comentários. A gente tem os Stills aí também, né? O Stills, que é uma boa opção. É ele que é lá da Bundesliga, então, bom também para se investir. E uma outra opção também que eu investiria é o Glick, né? Ele é o overall 83. Eu até mandei no vídeo de mais cedo que ele está num valor de boa de investimento. Então, eu focaria nesses três para se lucrar, baseado na seleção da semana, sem esperar nada de outra coisa, né? Só do anúncio mesmo. Bailly, Shoes e Glick. O restante aqui eu não investiria tanto porque eu não curto assim, rapaziada. Se por acaso vocês quiserem investir aqui no Barella e em outros jogadores, eu recomendaria que você pagasse aí o valor de descarte. 700 coins em ouro raro, 400 coins em ouro comum. Rapaziada, o vídeo então foi isso, velho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like insano para complementar e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ultimamente, a gente está em uma alta legal do canal. Então, ajuda aí compartilhando o vídeo com aquele amigo seu e vamos que vamos. Logo, logo tem novidade aí no canal. Provavelmente daqui umas duas semanas a gente vai ter novidade aqui no canal, onde a gente vai dar uma hypada monstra para caramba aqui na qualidade dos nossos vídeos. Tranquilão? Tamo junto demais então. Aquele abraço é nóis. Deixe nos comentários para qual jogador vai aos seus investimentos e se você acredita que vem algum outro que eu não citei aqui. Tamo junto. Aquele abraço e eu fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.